Passo aqui a presidência para o nosso vice-presidente, Douglas Melo, devido a não estar apto para estar presidindo essa reunião, mas antes quero agradecer a presença de sempre do nosso deputado Eduardo Azevedo, desse grande parlamentar, sargento Rodrigues, e com certeza desse amigo e irmão que vai pegar essa presidência aqui, nosso amigo e eterno Douglas Melo. Boa tarde, nosso presidente que hoje está com esse problema, as cordas vocais, espero que em breve o senhor possa estar recuperado. A presidência solicita que os deputados façam seu registro biométrico no terminal, para tanto, apertem o comando registrar presença e posicionem a digital no leitor, observando se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do regime interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera-a aprovada e solicita a sua subscrição. Esta reunião se destina a apreciar a matéria constante na pauta e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, que compreende a discussão e a votação de pareceres sobre proposições. Lembrando que a relatoria desse projeto é do nosso presidente, deputado Adriano, mas eu vou ler aqui o projeto de lei nº 2.756, barra 2021, em segundo turno de autoria do deputado Sargento Rodrigues, que dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligação telefônica ou por aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos, ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa em caso de descumprimento. De autoria do deputado Sargento Rodrigues, o relatório-projeto em Epifragli dispõe sobre a proibição de instituições financeiras realizarem publicidade, oferta e celebração de crédito consignado por ligações telefônica ou aplicativo de mensagens a idosos, aposentados, pensionistas e servidores públicos, ativos e inativos vinculados ao INSS e ao IPSENG, no âmbito do Estado, sob pena de multa no caso de descumprimento. A proposição foi aprovada no primeiro turno na forma do substitutivo número 1, apresentado pela Comissão do Trabalho da Previdência e da Assistência Social e retorna a este órgão colegiado a fim de receber parecer pelo segundo turno, conforme dispõe o artigo 189, combinado com o artigo 102 do regime interno. Em observação ao disposto no primeiro do artigo 189 do mencionado regimento, transcrevemos no final a redação do vencido, que faz parte deste parecer. A fundamentação, o projeto de lei em análise, na forma aprovada em plenário, dispõe sobre a proteção do consumidor, especialmente o idoso, analfabeto, doente ou aquele em estado de vulnerabilidade contra publicidade, oferta e contratação abusivas de produto, serviço e crédito bancário. Trata-se de proposta de elevada importância na medida em que promove princípios constitucionais de natureza substantiva, notadamente a defesa do consumidor, em amparo ao idoso. Também é coerente com a Lei Federal nº 8.078, de 11 de setembro de 1990, conhecida como Código de Defesa do Consumidor. Em especial, com as disposições sobre prevenção de superendividamento e crédito responsável, incluídas pela Lei Federal nº 14.181, de 1º de julho de 2021. De acordo com pesquisa do Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, realizada em 2020, a maioria das reclamações nos sites do Portal do Consumidor, do Governo Federal e do Banco Central, eram relacionadas a crédito consignado e aumentaram 179% no total de registros em relação a 2019. Por isso, a fim de diminuir o superendividamento da população, é fundamental que o Poder Público adote medidas que visem coibir práticas abusivas de oferta e contratação de crédito consignado. O Código de Defesa do Consumidor, na vigência atual, determina que a instituição de crédito deve esclarecer, no momento da oferta, todos os riscos e ônus da contratação de crédito e das vendas a prazo. A lei também proíbe que se assedie ou pressione o consumidor, sobretudo se idoso, analfabeto, com alguma doença ou estado de vulnerabilidade agravada, a contratar fornecimento de produto, serviço ou crédito. Reiteramos, portanto, o entendimento desta comissão de que a proposição se encontra de acordo com os preceitos legais que versam sobre a matéria, podendo ser transformada em norma jurídica. Conclusão, em fase do exposto, opinamos pela aprovação do projeto de lei nº 2.756, barra 2021, no segundo turno, na forma do vencido em primeiro turno. Em discussão? Sim, deputado Sargento Rodrigues, autor. Encerra-se a discussão. Os deputados que... Vamos ao processo de votação. Os deputados que... Para encaminhar, presidente. Sim. Presidente, eu serei breve. O motivo da minha vinda até aqui, colega, deputado Adriano, deputado Eduardo Azevedo, o motivo da minha vinda aqui é tornar mais claro o que é a matéria. Quando a gente exercita uma lei no dia a dia, quando a gente está no banco da faculdade, e em especial no curso de Direito, presidente, os nossos professores costumam dizer assim, quando determinada lei está sendo discutida, qual era o espírito da lei? Muito chamado também de espírito legis. Qual que é o objetivo dessa lei? Qual é a intenção dessa lei? A nossa intenção, nada mais é, deputado Eduardo Azevedo, é de proteger a parte que a gente chama no direito de ir por suficiente, a parte mais fraca da relação. Os senhores têm uma ideia? Eu, o meu gabinete recebeu a presença lá de uma representante do Itaú Unibanco tentando mudar projeto de lei aqui na comissão. É um absurdo que as pessoas estão agindo de certa forma sem respeitar a autonomia, a vontade do legislador. Os senhores, para chegar até aqui, submeteram ao crivo das urnas. E não existe crivo mais difícil para ingressar na atividade pública do que as urnas. Elas têm que ser muito respeitadas. Por isso que o mandato tem que ser muito respeitado. E tem pessoas passando dos limites. A FEBRABAN e o Unibanco, que eu conheço muito bem, é poderosíssimo. E 60 milhões de correntistas. Eu mesmo sou correntista. E muitos de nós aqui somos correntistas. Agora, nós estamos lidando no direito aqui, nessa matéria, com o idoso. Que nós já temos o idoso, o estatuto do idoso, que também amplia essa proteção. Só que nessa relação de direito do consumidor, eu tive a grata satisfação, deputado Eduardo Ezevedo, de receber a comissão da Ordem dos Advogados, Sessão Minas Gerais, Defesa do Consumidor, a qual já fiz parte muito tempo, representando a Assembleia como advogado. E, à época, acumulava como membro da Comissão de Defesa do Consumidor. E o nosso diretor do PROCUR Assembleia, que é o doutor Marcelo Barbosa, que nos acompanha aqui, que é uma pessoa competentíssima, extraordinariamente dedicada à função que ele tem. E lá, a presidente da comissão virou e falou, deputado, escuta aqui esses áudios. Eduardo Ezevedo, se você visse, se você ouvisse, como é que as mulheres do Telemarked abordam os idosos, as pessoas idosas, por telefone, que têm conta, numa velocidade, que você fala assim, não, se o pessoal não está falando com uma pessoa de 70, 80, 85, 90 anos, e fala, fala muito rápido, está bom, está tudo ok, né? Ok, ok. A pessoa nem sabe o que é o ok que ela está dando, o tudo bem que ela está dando, e envia para ela o dinheiro na conta dela, como um empréstimo consignado de esconder e força. É uma aberração, é uma agressão e uma violência ao idoso, pela sua incapacidade de raciocínio rápido, de compreensão, a forma maliciosa. Porque eu falo para o senhor, doutor Marcelo Barbosa, a forma que eles fazem, é uma forma, ao meu ver, se a gente pegar o tipo penal do estelionato, se amolda. E se não se amolda, se aproxima muito. Porque o que é o tipo do estelionato? Pega aqui o tipo do estelionato, presidente. Vamos lá. Vamos ler aqui, para os senhores entenderem. Só que agora é um estelionato digital. O estelionato digital, o tipo penal, que a gente vai fazer a leitura aqui. Vou colocar aqui, código penal. O senhor tem ideia, presidente? Obter para si ou para outra, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árdio ou qualquer outro meio fraudulento. Artifício árdio. Você põe uma menina do telemático, ela fala muito rápido, e pergunta, está tudo bem, ok? Aí o idoso, não, tudo bem, ok. Zega o telefone e eles mandaram o empréstimo para a conta. Eu preciso falar para os senhores que os juros de empréstimo, cartão de crédito, são escorxantes. É assim que eles têm feito. Então, essa matéria tem esse objetivo. E olha aí, doutor Marcelo. Obter para si ou para outra, vantagem ilícita em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro mediante artifício árdio ou qualquer outro meio fraudulento. Acabou. É a prática deles. Então, nós estamos protegendo, Eduardo. E eu digo a V. Exª, assim, com a maior tranquilidade do mundo. Digo que V. Exª vê algum projeto deste parlamentar que não atendeu o interesse público. V. Exª pode votar contra, pode ir na tribuna, pode fazer o que V. Exª quiser. Porque jamais apresentaria qualquer iniciativa parlamentar que não houvesse o interesse da coletividade. Porque o objetivo principal nosso é, de alguma forma, presidente, é atender o interesse da coletividade. Toda e qualquer ação que o senhor desempenhe aqui é interesse da coletividade. E a coletividade aqui maior não é da FEBRABAN. São dos idosos. Pais, avós, bisavós, que aqui se encontram no território mineiro. Imagine quantas milhares, ou até milhões de pessoas, estão dentro desse escopo, com essa questão que atinge a faixa etária 12. Então, é só para deixar, V. Exª, absolutamente tranquilo. É para proteger. E é a mesma linha de raciocínio da lógica do direito do consumidor. O direito do consumidor, o ônus da prova, ele é invertido. É diferente no direito penal. Cabe quem acusa o ônus da prova no direito penal. Consumidor, não. Consumidor, nós temos a inversão. Se eu não estou equivocado, deve estar lá no artigo 6º, não é, doutor Marcelo? Deve estar lá no artigo 6º, da Lei nº 8.078,90, é que traz aqui o Código de Defesa do Consumidor. Eu só fiz essa intervenção, presidente, é só para dizer que os senhores hoje estão votando a matéria que já foi acolhida em plenário, em primeiro turno, mas que vocês não vão falar assim, votamos um projeto, mais um projeto do bem, mais um projeto para defender o consumidor quanto a parte mais forte. Porque, do outro lado, nós temos escritórios poderosíssimos, bancas de advogados, mais competentíssimos para fazer a defesa do lado de lá. E do lado de cá fica o senhorzinho, a velhinha, o velhinho, que até para contratar um advogado, ela é uma pessoa humilde, sem condições nenhuma, e o aposentado pagando empréstimo. Então, é isso, presidente. Presidente, agradeço a vossas excelências e, em especial, o presidente Adriano Avarenga pela iniciativa de marcar essa reunião já no final de tarde, atrasando a ida dele para a nossa querida Rio Cássica, Rio Cássica, passando ali para o Ponte Nova. Ele vai dar um abraço ao nosso amigo Ronaldo. Muito obrigado, presidente. Valeu, chefe. Encerra-se a discussão em votação o parecer. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado o parecer. Passa-se a terceira fase da ordem do dia que compreende o recebimento, a discussão e a votação de proposição da comissão. Sobre a mesa, requerimento do deputado Eduardo Azevedo, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja formulada a manifestação de protesto contra o Ministério do Trabalho pelo planejamento de retorno da contribuição sindical obrigatória. Requer ainda que seja dada a ciência dessa manifestação ao ministro Luiz Marinho no Bloco F, esplanada dos ministérios em Brasília. Em votação, requerimento, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram. Aprovado. Requerimento número 3928, deputado Eduardo Azevedo, deputado que subscreve, requer nos termos do artigo 100 do Regimento Interno, seja encaminhado ao secretário de Estado de Fazenda em Belo Horizonte e à Delegada-Geral da Polícia Civil em Belo Horizonte, pedido de informações sobre o custo em 2022 e 2023, devidamente justificado em documento próprio para a emissão cédulas de identidade de primeira via, o custo em 2022 e 2023, devidamente justificado em documento próprio para a emissão de cédulas de identidade de segunda via, a quantidade de cédulas de identidade de primeira via emitidas em 2023 e qual o valor total recolhido. A quantidade de cédulas de identidade da segunda via emitidas em 2023 e o valor total recolhido e aqui nós temos já discriminadas quais as cédulas. Sala de Comissão, 30 de agosto, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado. Também, requerimento de Comissão 3903, deputada Lohana, a deputada que este subscreve e requer a vossa excelência nos termos do artigo 103 do Regimento Interno, seja encaminhado à Companhia Energética de Minas Gerais Semiga em Belo Horizonte, pedido de providências para que esta empresa observe os prazos dos processos de ligação de energia tendo em vista informação que chegou a este gabinete de tempo exacerbado, de espera, de serviço já pago. Sala de Comissões, 29 de agosto de 2023, os deputados que aprovam permaneçam como se encontram, aprovado requerimento da deputada Lohana. Parabéns, presidente. Autorizado, deputado Eduardo. Obrigado, presidente Douglas Melo, em exercício, ao nosso presidente também, deputado Adriano Varenga. Primeiro, parabenizar o deputado Saliant Rodrigues pela iniciativa, porque nós já falamos a respeito disso aqui anteriormente, de um caso que estava ocorrendo lá em Divinópolis, onde o banco estava aproveitando a vulnerabilidade dos idosos para poder fazer essas práticas abusivas de empréstimos sem consentimento do mesmo. Foi até palco de uma audiência pública, nós aprovamos aqui, espero que aconteça o mais rápido possível, porque o deputado Saliant Rodrigues falou tudo, a gente aqui representa é o interesse público, não o interesse dessas grandes empresas. Eu quero agradecer pela aprovação do requerimento 3.926 de 2023, que é uma manifestação de repúdio ao Ministério do Trabalho, por quê? Antes de falar um pouco dele, eu queria só ler o que tem para nós aqui no artigo 8º da Constituição Federal, diz o seguinte, ninguém será obrigado a filiar-se ou a manter-se filiado a sindicato. Por que nós estamos falando nisso? Volto a falar mais uma vez, porque essa comissão aqui é a comissão do consumidor e do contribuinte, e o governo Lula agora quer novamente impor a volta da contribuição de sindical de forma obrigatória. Deixa eu falar, aqueles que se sentem representados pelos sindicatos, quiserem contribuir de forma voluntária, ótimo, contribua para o seu sindicato. Agora, forçar que essa contribuição seja obrigatória, isso é um absurdo. E o pior, que nós precisamos manifestar contra isso, anteriormente, antes de 2017, antes da reforma trabalhista, essa contribuição era cobrada um dia do seu trabalho durante o ano, ou seja, um por 365. Agora não. Agora eles querem cobrar 1% de todo o seu salário, o que pode levar a essa contribuição obrigatória três vezes mais do valor anterior. Então, eu pergunto, onde está o Partido dos Trabalhadores que, em momento algum, nós vemos esse Partido dos Trabalhadores se manifestar a favor dos trabalhadores? Muito pelo contrário, o que está acontecendo aqui nessa forma de voltar a contribuição sindical obrigatória, está beneficiando diretores de sindicatos para que o quê? Para que o PT possa começar a formar militância. É uma, mais uma vez, querendo alocar a companheirada e fazer com que a população, com que o trabalhador que está lá na ponta, pague toda essa conta. Então, se sente a vontade de contribuir para o seu sindicato, tranquilo. Agora, de forma obrigatória, nós não podemos aceitar isso, não. Obrigado, presidente, pela aprovação do requerimento. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença de todos, convoca os membros para a próxima reunião ordinária e determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. e aí e aí e aí Obrigado.